Aí galera, esse é o geral da motoca O que eu vou fazer pra vocês, tá? Então assim A moto não tem detalhe nenhum O pneu usado ainda Deixa eu ver se o cara está Está boa O pneu Entendeu? Em relação zero A moto Não tem nenhum detalhe Não tem nenhum detalhe A moto tem 11 mil quilômetros Eu acho, 11 ou 12 mil Vou mostrar pra vocês Tá? Vamos lá A parte da frente da motoca A moto Nada Nero A moto A outra lateral A moto A moto Vamos ver aqui Ok A moto com 11 mil 948 Ah, então tá aí Essa é a BMW Ela vai com GPS Com a Krapovic Com full direto Tá? Eu pus um diretão nela Sem a manita A caixa de direção Pra quem gosta de uma tocada Um pouco mais esportiva aí E o bagageiro da Jive Que eu paguei uma nota Essa é a XR Qualquer coisa Entre em contato E bom negócio É a XR É a XR A XR E a XR